Olá, quinto ano! Bom dia! Vamos para mais uma aula de matemática, tá certo? Hoje é dia 14, 14 do 10, quinta-feira. Olha só, amanhã, sexta-feira, não haverá aula. Porque, Tia Fabiana, amanhã a gente vai estar aí comemorando o dia dos professores, tá certo? E aí, nesse dia, não haverá aula. Hoje, quinta-feira, 14 do 10, a gente vai iniciar mais uma aula de matemática. A gente teve aí alguns dias, não foi? De feriado, a gente pegou um feriadão aí muito bom. E aí, a gente ficou em casa, tá certo? Mas, nós voltamos desde ontem, quarta-feira, não é isso? Ontem a gente teve aula de história, hoje a gente tem aula de matemática. Vamos lá, iniciar mais uma aula de matemática, tá certo? Olha só, eu lembro que da última aula que a gente teve de matemática, no livro Sucesso, nós paramos na página 173. E aí, eu quero que você pegue seu livro de matemática, Sucesso, e abra na página 173. Eu até fiz... Eu acredito que foi a letra A, porque a gente trabalhou porcentagem, não foi isso? Então, abre aí o livro, na página 173, pra gente iniciar mais uma aula de matemática, tá certo? A gente vai dar continuidade a essa página 173, e a Fabiana vai treinar, vai praticar mais porcentagem aí junto com você, tá bom? Então, pega o livro, abre na página 173. E aí, a gente tem, calcule o que se pede, de quatrocento, letra A, de quatrocentos, não é isso? Aí, eu vou tirar quanto porcento? E aí, eu vou colocar a fórmula, ok? Então, eu vou ter 0,05 vezes... 400, não é isso? Então, eu vou fazer 400 vezes 5. Lembra quando a gente, que a Fabiana explicou? 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4 é 20. Corta 2, 0. 5% de 400 é igual a 20, ok? 10% E aí, eu vou, 10%, vou colocando a fórmula. Não é isso? Não é isso? 0,10 vezes 400, 400 vezes 10. Não é isso? A gente não vai, não aprendeu dessa forma? Então, vamos lá. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, aqui eu tenho 0. 0, 0, 4. Eu vou somar 0, 0, 0, 4. Cortou dois zeros. 10% de 400 é igual a 40. Vamos para o próximo. O próximo é 20% de 400. E aí, o que a Fabiana explicou? Foi 400 vezes 20. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, e 0 vezes 4 é 0. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, e 2 vezes 4 é 8. Vou somar. 0, 0, 0, 8. Cortou dois zeros. 80. 80. Certo? Agora, eu vou tirar 40% de 400. 40%. Lembra também quando a Fabiana falou da metade? Quando eu tiro 50% daquele valor, eu tiro a metade desse valor. Olha só, 40% é quase a metade de 400. Não é isso? Não é a metade de a Fabiana, mas é quase. Agora, a gente vai 40%. 40% de 400. E aí, você vai colocar a fórmula. 0,40 vezes 400. 400 vezes 40. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0, 0 vezes 4 é 0. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. E 4 vezes 4, 16. 0, 0, 0. Cortou dois zeros. Quanto sobrou? 160. Isso aqui a Fabiana organizou aqui. Então, 40% de 400 é 160. E a Fabiana, se fosse 50% de 400, seria a metade de 400, que é 200. Ok? Na letra B, que é o que está aí embaixo, não é isso? Letra B, nós temos aí, é 80, não é isso? Letra B de 80. E aí, de 80, 2%. 2%, 0,02 vezes 80. 80 vezes 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 8, 16. E aí, que a Fabiana vai ser 16? Não. Ó, 1,60. 1,6. Certo? 4%. 4% de 80. 0,04 vezes 80. Então, eu venho 80 vezes 4. 80 vezes 4. Eu tenho 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 3, 32. Eu vou ter o 0. É 4%, não é 40%. Então, aqui eu boto a vírgula. 3 vírgula, 2. Por que a vírgula, tia Fabiana? Porque aqui, ó, números decimais, 15%. Aí, é maior o valor. Por isso? 15%. 0,15 vezes 80. 80 vezes 15. Aqui eu tenho dois números para multiplicar. Bora ver? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 8, 8. Eu vou somar. 0, 0. 8, 4, 12. Eu corto quantos zeros? 2. Quanto é 15% de 80? 12. Igual a 12. Certo? Agora, 30% de 80. Vamos lá? 30% de 80. 0,30 vezes 80. 80 vezes 30. Não pode esquecer que o valor que a gente está solicitando da porcentagem, ele é menor do que o valor solicitado. Do que o valor. Não é isso? Vamos lá. 0, 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 8, 24. 0, 0, 0, 0, 4, 2. Cortei. Quem sobrou? 24. Então, 30% de 80 é 24. Ok? Letra C, a gente tem um valor maior, que é de 250. Da letra C. Bora ver? Letra C. Eu tenho um valor de 250. Aí eu tenho 1%. Depois eu tenho 3%. Depois eu tenho 25%. E por último, eu tenho 50%. Vamos colocar a forma primeiro, não é isso? Bora lá? 1, 2, 3. 0,01 vezes 250. 0,03 vezes 250. É igual. A gente vai descobrir quando a gente quiser a multiplicação. 0,25 vezes 250. E 0,50 vezes 250. Coloca aí bem direitinho para a gente começar a responder. Ok? Ok. 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 E aí você dá tempo de pausar o vídeo, tá certo? Pra começar a fazer. Agora, a gente vai montar pra gente descobrir, certo? Vamos lá. 250 vezes 1%. Ó, gente. 0, 5 e 2. Vírgula. Não é isso? Cortou. 2,5 ou 2,50. Certo? Vamos agora para 3%. 250 vezes 3. Lembre-se que é 3%, não é 30%, é 3. 0, 3 vezes 5 é 15, sobe 1. 3 vezes 2 é 6, 1, 7. Ó, 7 vírgula. Agora, meu próximo. O próximo é 25%, aí é maior o valor. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, então eu tenho 250 vezes 25. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 é 25, coloco 5, subo 2. 5 vezes 2, 5 vezes 2 é 10, com mais 2, 12. Apaga aqui, vamos pro próximo. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4, e 1, 5. O que é que eu faço? Porque a família não funciona. Pra ver quanto é que vai dar esse resultado. Vamos lá? 0, 5, 2 e 6, contou, vírgula, 62,5. 62,5. É 25% de 150, ok? Agora, 50%. Lembra quando eu falei, quando a gente fala 50%, a gente está falando a metade do valor. Ou seja, eu tenho na minha sala do quinto ano, 30 alunos, faltaram 50%. Qual é a metade de 30? 15. Então, eu tenho aí 15 alunos, 15 alunos estão na sala de aula. Quando eu digo 50%, eu estou dizendo a metade do valor. Então, se eu tenho 250, 250, e eu tenho que dar 50%, eu tenho que calcular 50% desse valor, eu vou colocar o 50 aqui embaixo, mas eu sei que a Fabiana, que a metade de 250, que 50% é a metade do valor, ok? 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 5 é 0, e 0 vezes 2 é 0. Lembra? Todo número multiplicado por 0 é igual a 0, ok? 5 vezes 0 é 0, e 5 vezes 5 é 5, sobre 2. 5 vezes 2 é 10, 2 é 12. E aí eu vou somar, ok? 0, 0, 5, 2, 1. Imagina, é um valor maior do que o 250. O que é que eu faço? Corta. E quem soprou? 125. A metade de 250 é 125. 50% de 250 é 125, ok? E a Fabiana sai um pouquinho da frente para que você possa ir, pausar o vídeo, tá certo? Pausar o vídeo para fazer bem direitinho. Vamos lá, agora a gente vai para a letra D de 600, certo? Vamos lá, 600. Letra D, letra D, o valor agora é de 600. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? 6 centros agora, letra D. 6 centros letra D, e aí a gente tem 8%. E aí faz aquele mesmo esquema. 0,08 vezes 600, ok? Vamos lá? 8% de 600, 600 vezes 8, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 0 é 0, e 8 vezes 6 é 48. O que é que eu faço aqui, Tia Fabiana? Eu vou cortar dois 0s. 6 centros, 8% de 6, 48, ok? Agora eu vou fazer 25%. Vamos lá? 25% 0,25 vezes 600. 6 centros, vírgula, vezes 25. E aí a gente tem que multiplicar, não é isso? Bora lá? 0,05 vezes 6 é 30. 0,0,12. E aí eu vou somar. 0,0,0,3 com 2 é 5, 1. Corta dois 0s. Fica quanto, Tia Fabiana? 150. 150 é igual a 150. Letra C, 10 por cento de 6 centros. 10 por cento de 6 centros. 0,10 vezes 6 centros. Então aí a gente vai. É isso? 6 centros vezes 10. 6 centros vezes 10. 0,0,0,0,0,6. 0,0,0,0,6. Cortou dois 0s. 10 por cento de 6 centros, 60. Ok? Agora 30 por cento de 6 centros. 30 por cento de 6 centros. 0,30 vezes 6 centros. 6 centros vezes 30. Não é isso? Ok? Vamos lá? Aí a gente vai. Todo número multiplicado por 0, que é a Fabiana, é igual a 0. 0,0,0. 0,0 e 0. 3 vezes 0. 0,3 vezes 0. 3 vezes 6, 18. A gente soma e corta os 0s. Olha quantos 0s. Cortou dois. 30 por cento de 6 centros. 180. Ok? Olha só. O sexto quesito, você vai transformar as porcentagens em números decimais. E calcule, veja o modelo. Você vai responder esse último quesito em casa, da página 173. Isso mesmo. Página 173. O sexto quesito vai para casa. Certo? Página 173. Quesito 6. Vai para casa. E aí, na próxima aula, a gente faz a correção. Não vai ser amanhã, a Fabiana, não. Porque amanhã é feriado. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é dia do professor. E amanhã não tem aula. Mas a gente volta segunda-feira, tá certo? E aí, segunda-feira, a gente volta com todas as nossas aulas. Beijo para todo mundo. E até segunda-feira, se Deus quiser. Aproveita aí também outro feriadão. Sexto, sábado e domingo. E a gente volta a se encontrar segunda-feira. Tchau, tchau. Quinto dia. Tchau, tchau.